Sorrir é um ato espontâneo que pode demonstrar satisfação, afeto e alegria. Mas afinal, o que faz você sorrir? Tardir bem com a vida. Verdadeiramente? Verdadeiramente. Trabalho, me divirto, faço o que eu gosto. Pronto, só isso. O que faz você sorrir? As coisas da vida. A gente tem que sorrir. Porque a tristeza não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, é melhor sorrir. Sorrir para as coisas boas, coisas ruins, né? Procurar alegria. Minha família, meus filhos. Dinheiro. Olha isso, você sorriu. Dinheiro na conta é bom. Uma maravilha. O Dia Mundial do Sorriso é celebrado na primeira sexta-feira do mês de outubro. A data simboliza a importância de um gesto simples, mas que pode mudar o dia de muitas pessoas. E foi pensando em conquistar sorrisos e alegrar momentos que o Clóvis se tornou humorista. Conhecido como Zé do Ovo, ele conta que sempre conseguiu arrancar boas risadas de todos desde a adolescência. E que tornou o que mais gostava a sua profissão. Fazer as pessoas rirem. O sorriso é a forma mais fácil de se comunicar. Através do sorriso, duas pessoas conversam. Não precisa nem falar a mesma língua. Quando a gente viaja para outros países, a gente sorri para a pessoa, a pessoa sorri para a gente. Então, o sorriso sempre vai ser a melhor forma de se comunicar. E levar as pessoas a sorrir é o nosso trabalho. A gente recebe para isso, mas eu tenho um segredo a dizer. A gente recebe, mas na verdade, nosso maior pagamento é o sorriso. Espero que os contratantes não ouçam, mas a gente nem faz questão do pagamento. A gente quer fazer a plateia sorrir. Os humoristas de verdade vivem em função de fazer as pessoas sorrirem. E hoje, o Dia Internacional do Sorriso, é um dia que eu acho que todo mundo já devia acordar sorrindo. Em Teresina, um projeto do Hospital São Marcos trabalha desde 1985 para dar bem-estar ao sorriso de pessoas que nascem com a fenda palatina. Promovendo a autoestima e a alegria, como no caso da Franciele, que conta já ter evoluído muito no tratamento que a permitiu sorrir livremente. Mês passado, eu tirei meu aparelho. Depois de... nem me lembro como eu era sem aparelho. Então, eu estou realmente finalizando essa parte onotológica. Acho que eu vou me encontrar com o meu dentista esse mês ainda, só para ele dar uma checada. Eu sempre gostei muito de sorrir. Nunca fui... Eu sempre sorria. Nunca tive problema em sorrir, não. Nós criamos esse projeto com todo o apoio do hospital e começamos a atender. E, à medida que nós fomos crescendo e sendo conhecidos a nível nacional e até internacional, nós fizemos também uma parceria com o Smile Train, que é uma organização filantrópica a maior do mundo, que ela incentiva o tratamento do paciente com fissura palatina, dando capacitação aos profissionais e o apoio ao tratamento. Visto o tratamento integral, é realizado pelo SUS, com o incentivo do Smile Train. O Adriel também evoluiu bastante, mas conta que passou por momentos difíceis com preconceito, que o fizeram sentir certo alívio durante a pandemia, por ter que usar a máscara e esconder parte do rosto e o sorriso. Para muito fissurado, isso foi meio que um alívio, por conta da máscara. Escolhia parte do nosso rosto que não incomodava o nariz, a boca. Então, isso, para certas pessoas com... Como se fala? O NABNEPORENO acabou ajudando a enfrentar esse período. Em parceria com a instituição filantrópica Smile Train, o objetivo da iniciativa do hospital é proporcionar as cirurgias e o tratamento necessário para todas as crianças que nascem com a condição. O fissurado é o centro de atenção do Smile Train. Portanto, nós estamos realizando essa semana toda, a semana internacional, da fissura lábio palatina. E hoje é celebrado o Dia Mundial do Sorriso. Em alusão, o fissurado. E o SMAR, ele organizou que o mundo seria iluminado hoje, às 19h, a não ser naqueles países que têm o fuso horário diferente. Mas às 19h, todo o Brasil e os outros países irão iluminar monumentos tombados na cor azul e não tombados. E nesse Dia Mundial do Sorriso, diversos prédios ao redor do mundo vão ser iluminados na cor azul, em celebração à data. Em Teresina, o Palácio de Karnak e a Ponte Estalhada vão ganhar a cor a partir das 7h da noite. Uma simbologia simples, de um gesto simples, mas que faz toda a diferença na vida das pessoas. É muito importante fazer o povo sorrir, porque sorrir é o melhor remédio. Obrigado. Obrigado.